Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Há um costume bonito na igreja de dedicar a quinta-feira à Eucaristia justamente porque foi na véspera de sua paixão portanto numa quinta-feira que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia Na próxima semana, quinta-feira da semana que vem celebraremos Corpus Christi depois de termos passado o tempo pascal a igreja nos oferece um dia todo especial para celebrarmos o mistério do corpo e sangue do Senhor Nós faremos a Santa Missa às 5 horas da tarde na Praça Valdemar Henrique local onde aconteceu o anterior Congresso Eucarístico Nacional celebrado aqui em Belém De lá sairemos na procissão luminosa em direção à Basílica Santuário de Nazaré onde então haverá a bênção solene de encerramento dessa procissão Queremos viver dessa forma e com muita alegria Corpus Christi que se aproxima Eu peço a todos porque será uma única procissão de Corpus Christi em nossa Arquidiocese Eu peço a todos que tragam suas velas Queremos que seja uma belíssima procissão luminosa E ela já é pensada em preparação ao Congresso Eucarístico Nacional Quando nós celebramos o sírio temos a trasladação e depois a procissão do sírio Nós vamos começar levando o Santíssimo Sacramento da Praça Valdemar Henrique até a Basílica de Nazaré e no encerramento do Congresso Eucarístico haverá a procissão do Triunfo Eucarístico da Basílica para a Catedral e a bênção eucarística final do Congresso será dada sobre o Forte do Presépio pelo legado pontifício representante do Papa que nós teremos presente para presidir este Congresso Eucarístico Nacional Nas nossas paróquias nós temos algumas coisas importantes a serem vividas no Corpus Christi Na quarta-feira da próxima semana, à noite em todas as paróquias já teremos a celebração da Santa Missa do dia seguinte para o cumprimento do preceito pois se trata de um dia santo de guarda Na quinta-feira de Corpus Christi na parte da manhã haverá missas em todas as paróquias para as pessoas que não puderem ir à procissão cumprirem o seu dever o seu preceito de participar da missa no dia santo Assim nós estamos para viver esta grande solenidade de Corpus Christi Aviso também que na festa de Corpus Christi deste ano e o domingo seguinte todas as coletas das Santas Missas em todas as paróquias serão destinadas às despesas da realização do Congresso Eucarístico Nacional Isso vai acontecer em Corpus Christi deste ano e Corpus Christi do próximo ano Então a convocação a nossa generosidade a nossa participação a nossa alegria de sermos responsáveis na preparação deste grande evento nacional que é o Congresso Eucarístico programado para o próximo ano de 15 a 21 de agosto em nossa Arquidiocese de Belém O fato de ser quinta-feira e estarmos na preparação de Corpus Christi me conduz a levar com vocês adiante uma reflexão sobre a Eucaristia alguns pontos importantes e delicados que tem sido objeto de conversa nossa com os sacerdotes com grupos de leigos com equipes de liturgia Como nós participamos da Santa Missa? Nós dizemos aquilo que queremos viver com a nossa voz com o nosso silêncio com a nossa movimentação com estar de pé ou estar assentados estar ajoelhados São manifestações que expressam aquilo que está dentro do nosso coração Na Santa Missa nós temos uma posição que é caminhar as procissões a procissão de entrada a procissão do Evangelho a procissão das ofertas a procissão da comunhão são os movimentos processionais que expressam a nossa caminhada em direção a Deus a nossa caminhada de fé e são muito importantes muitas vezes eu chego para celebrar a missa numa paróquia e quem faz o comentário até com um desejo assim de uma deferência muito especial delicada mas muitas vezes inadequada aí de repente diz assim agora vamos ficar de pé para receber o bispo que presidirá esta celebração nós não ficamos de pé nem cantamos o canto de entrada para receber a procissão de entrada não nós ficamos de pé e nós cantamos o canto para criar o clima da celebração é por causa do Senhor para expressar a presença do Senhor na comunidade reunida muitas vezes temos a posição de ficar assentados na primeira leitura no salmo responsorial na segunda leitura durante a posição das ofertas quando essas ofertas são levadas até o altar após a sagrada comunhão um tempo de silêncio assentados na humilha é claro estamos assentados numa posição de escuta de acolhimento da palavra que é proclamada e depois nos é explicada para nós vivermos esta palavra é uma posição bonita estar assentados é a posição de escuta e de prestar atenção temos muitas vezes uma outra posição que é estar de joelhos a liturgia da igreja diz que durante a consagração nós podemos estar de pé ou de joelhos quando nós fazemos a adoração eucarística nós nos colocamos de joelhos durante a benção eucarística nós nos colocamos de joelhos e se uma pessoa não pode se ajoelhar não é que ela não estará adorando ao senhor pelo fato de por um motivo físico ter dificuldades para se ajoelhar quando nós entramos na igreja diante do sacrário fazemos a genuflexão você ajoelha com um só joelho até chegar ao solo e depois se levanta é um ato de adoração ah mas eu não posso dobrar os meus joelhos não porque não queira mas por um problema de saúde então veja que beleza você pode substituir através de um gesto de inclinação profunda a igreja tem a sabedoria de ajudar-nos a entender estes gestos que correspondem as atitudes profundas do coração algumas perguntas durante o ato penitencial na santa missa é previsto que as pessoas se ajoelhem não há previsão na liturgia que as pessoas estejam ajoelhadas algumas pessoas gostam de se ajoelhar naquele momento mas é bom nós estarmos atentos porque a tônica do ato penitencial da missa é a proclamação do senhorio de Jesus muito mais do que a tônica penitencial ou a tônica do acento no pecado é a proclamação do senhorio de Jesus e essa proclamação do senhorio de Jesus se faz com muita dignidade estando de pé e estar de pé é posição de ressuscitado ele se levantou é uma posição extremamente respeitosa se uma pessoa quer se ajoelhar que ela o faça mas que não obrigue os outros a fazerem ou não julgue os outros que estão na posição prevista na liturgia porque no ato penitencial é para estar de pé senão você vai julgar o outro e você vai dizer eu sou mais piedoso alguém faz o sinal da cruz e o outro chega quer fazer um sinal da cruz depois do outro e fazer três, quatro e vai dizer que então a outra pessoa que fez um sinal da cruz que é previsto então essa pessoa é menos piedosa e a outra é mais importante mais dedicada a Deus não é verdade vamos ser sinceros e orientar as coisas com correção para todos para a sagrada comunhão existem exageros de vários lados a norma da igreja diz que a pessoa pode receber a comunhão nas mãos Santo Agostinho diz como uma concha que se abre e você recebe o corpo do Senhor e leva até a sua boca é uma forma linda de comungar ou você pode receber diretamente na sua boca a sagrada comunhão a escolha é do comungante e não do bispo do padre do diácono ou do ministro da sagrada comunhão ministra da sagrada comunhão a escolha é do comungante é de quem comunga essa escolha da posição com a qual você quer receber nas mãos ou na boca a gente pode comungar de joelhos poder pode a norma da igreja diz que é liberdade do comungante o que não pode acontecer é que as vezes as pessoas querem obrigar as outras a comungar de joelhos ou querem obrigar as mulheres a usar o véu que não é previsto na liturgia mas pode ser usado se a pessoa quer não há qualquer problema mas não podemos criar obrigações onde estas não existem ao mesmo tempo não podemos cair no outro exagero da parte do sacerdote do bispo do diácono do ministro de então proibir a pessoa de se ajoelhar na hora da comunhão se ela quer se ajoelhar que se ajoelhe mas que esta pessoa não se julgue melhor do que as outras porque a outra pessoa está comungando na posição que é aquela costumeira prevista pela liturgia que é estar de pé para receber o corpo do senhor portanto é bom a gente ter um equilíbrio eu sugiro as equipes de liturgia das paróquias que tomem um volume que está disponível em todas as livrarias o culto eucarístico fora da missa para aprender porque depois eu vou fazer alguns outros comentários em programas subsequentes a respeito do culto eucarístico fora da missa mas é bom que as pessoas leiam que os sacerdotes e equipes de liturgia estimulem as pessoas a esta leitura e aguardem porque eu darei aqui orientações a respeito da forma de nós participarmos da adoração eucarística que se faz de forma muito elogiável em nossas paróquias especialmente nas quintas-feiras permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós estabelecemos cada vez mais este caminho de diálogo de relacionamento especialmente através das perguntas que as pessoas nos enviam e temos aqui graças a Deus uma série de perguntas que nos foram mandadas e vamos procurar juntos respondê-las porque não sou apenas eu quem responde a essa pergunta mas você também procura junto comigo as respostas mais adequadas Poliana Castro aqui de Belém pergunta o que é batismo por imersão porque não fazemos em nossa igreja o batismo pode ser por infusão então eu pego a água e vou jogar na cabeça da pessoa eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo é uma forma de fazer o batismo uma outra forma é o batismo por imersão você vai mergulhar a pessoa eu te batizo em nome do pai primeiro mergulho eu te batizo em nome do pai do filho e depois do espírito santo terceira segunda e terceira vez nós temos sim se você quiser Poliana conheça a igreja de Jesus Bom Samaritano aí no Tapanã você vai ver a belíssima piscina batismal que existe também em Quaraci lá na comunidade de semente do verbo quantas vezes eu já fiz o batismo por imersão mergulhando a criança na vigília pascal quantas paróquias em nosso arquidiocese fizeram o batismo por imersão então porque não fazemos em nossa igreja fazemos sim só que a gente precisa ter cuidado para não ficar pensando que tantos litros de água é que mudam o valor do batismo muitas vezes eu já batizei crianças que estavam na estufa quando nasceram antes do tempo o que é que eu fiz peguei um algodão e fui molhando na água eu te batizo em nome do Pai molhei de novo do Filho e do Espírito Santo a quantidade de água era muito pequena mas a graça do batismo era a mesma por infusão por imersão o batismo é sempre o mesmo e aliás um só batismo segunda pergunta é de Luisa Cardoso de Macapá qual é o significado do sinal da cruz devemos fazer toda vez que passamos em frente a uma igreja o sinal da cruz ele é riquíssimo expressivo porque ele é o sinal da cruz de Cristo a haste vertical que aponta para o alto a arte horizontal que se abre na expressão do amor de Cristo por todos nós então este é o sinal da cruz e nós o fazemos professando a nossa fé trinitária eu faço o sinal da cruz e digo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém não precisa beijar o dedo quando faz o sinal da cruz não então vejam só são gestos que expressam aquilo que está dentro do nosso coração nós fazemos o sinal da cruz quando despertamos fazemos o sinal da cruz quando fechamos o nosso dia quando vamos iniciar uma oração quando começamos a Santa Missa quando recebemos uma bênção quantas pessoas fazem o sinal da cruz e é tão lindo isso quando passam na porta de uma igreja e fazem o sinal da cruz gosto sempre de explicar às pessoas não é necessário fazer dois, três, dez sinais da cruz um sinal da cruz bem feito ele expressa aquilo que você acredita a sua fé na Santíssima Trindade e a sua fé no mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo a sua pergunta devemos fazer se você quiser fazer é uma coisa muito elogiosa é obrigatório? não mas é um costume muito bonito lindo fazer o sinal da cruz quando você passa perto de uma igreja Júnior Carvalho de Belém o que diz sobre as palavras de Jesus encanada a Galileia mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora esse aqui é um dos pontos assim que causam discussões entre pessoas de outros grupos religiosos como se Jesus estivesse desvalorizando Nossa Senhora um pouquinho de conhecimento da Bíblia ajuda não é? quando Jesus chama mulher que beleza porque o texto de São João está remetendo a nova criação mulher é a nova Eva representada pela figura de Nossa Senhora no Evangelho de São João nós temos o livro dos sinais toda a primeira parte e depois quando chega no capítulo 13 aí chega a hora de Jesus a hora a palavrinha aqui e Nossa Senhora faz a hora acontecer como? fazei tudo que Ele vos disser e quando ela diz essas palavras ela recupera expressões que estão lá da Assembleia do Sinai da Assembleia de Siquem e outros textos semelhantes onde o povo diz nós faremos tudo que o Senhor disser e assim irrompe o tempo da nova aliança a hora de Jesus quando Nossa Senhora nos ajuda a fazer aquilo que Jesus nos diz portanto é uma palavra lindíssima nosso Senhor chama Maria de mulher em Caná e quando Ele está no alto da cruz porque os dois textos os dois acontecimentos estão muito ligados que mostram exatamente essa irrupção do tempo novo da hora de Jesus e também da participação magnífica da Virgem Maria Laílson Santana de Bragança do Pará que são os dogmas de fé Laílson a igreja recebeu a missão de levar a boa nova a todos ora ela usa a sua inteligência usa o seu coração tem diante de si a Sagrada Escritura e ela reflete pouco a pouco sobre os acontecimentos da fé ao refletir sobre esses acontecimentos ela amadurece as verdades da fé por exemplo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza divina e com a natureza humana uma pessoa duas naturezas é uma verdade da fé então nós chamamos é um dogma é uma realidade que nós precisamos todos acreditar dar a nossa adesão Deus é Pai Filho e Espírito Santo a reflexão sobre a Escritura nos mostrou que Deus é Trindade Santa Pai Filho e Espírito Santo é um dogma da nossa fé e daí por diante quando você tem uma verdade que amadureceu a sua compreensão no meio do povo de Deus e a igreja depois acabou declarando essa verdade como pronunciada para ser acreditada por todos então nós chamamos ali existe um dogma de fé muitas vezes as pessoas usam as coisas de uma forma inadequada há um tempo atrás alguém veio fazer uma pergunta assim como vai fazer com o dogma do celibato eclesiástico espero nunca foi dogma é uma disciplina da igreja uma prática bonita da igreja mas nunca foi dogma dogmas são as verdades fundamentais da nossa fé então é bom que a gente use as palavras no seu sentido adequado Márcia Campelo de Mosqueiro porque a igreja permite a veneração das relíquias por um motivo muito simples eu vou lhe contar Márcia uma história muito interessante bonita naquele período das perseguições dos primeiros séculos da igreja as pessoas tinham que se esconder então aquelas catacumbas aqueles cemitérios e para que os corpos dos cristãos que eram mortos não fossem profanados eles iam abrindo aqueles túneis e muitas vezes colocavam sobre o túnel sobre aquele lugar onde estava sepultado um marte colocavam a pedra e se tornavam um altar para que? para que aquela relíquia que está ali me mostre que alguém já deu a vida por essa verdade da fé e pelo mistério que nós celebramos veja que coisa linda mas eu vou fazer uma comparação de um jeito muito simples com você eu tenho na minha casa um retratinho muito simples de meu pai e de minha mãe é o que eu gosto mais de olhar tem um outro retrato eu consegui uma fotografia quando eu levei meus pais e eles estiveram com São João Paulo II que coisa linda ver os meus pais sendo abençoados pelo Papa eu guardo com muito carinho aqueles ali são o que? são fotografias eu os guardo muito mais no meu coração na minha inteligência mas aquelas lembranças a relíquia é para lembrar é para não esquecer servem para eu manter esta lembrança daqueles fatos que aconteceram ligados aos meus pais portanto as relíquias são prova de carinho de amor da igreja pelos seus filhos durante a história da própria igreja a história de amor de dedicação de serviço a nosso Senhor que tantas gerações de cristãos colocaram em prática Josilene Macedo de Coraci pergunta a unção dos enfermos perdoa os pecados você pode ler a carta de São Tiago que diz assim algum de vós está enfermo chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e o Senhor perdoará os seus pecados a unção dos enfermos é o pedido da cura o pedido das pessoas serem perdoadas os seus pecados e o pedido de que essa pessoa tenha a sua enfermidade unida ao mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo caríssimo irmão caríssima irmã eu quero recordar a todos uma coisa muito importante muito simples nós temos hoje para quem me assiste nos horários anteriores a este evento a Santa Missa na Basílica de Nazaré às 18 horas em seguida a apresentação do novo cartaz do sírio e logo também faremos a inauguração a prefeitura fará a inauguração daquela calçada muito bonita que foi feita em frente a Basílica de Nazaré e todos estão convidados a participarem destes eventos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém tchau e Legenda Adriana Zanotto